Bora pra mais um Eliminato, galera! Nossa Senhora, meu irmão! Hoje vamos ver... Olha, o Peugeozinho ali, nível 2, ó. Vou pegar ele mesmo, mano. Vou pegar ele mesmo, porque tem os caras que já foram ali, ó. Deve ser nível mais alto ali, mas vamos pro Peugeozinho aqui, ó. Ford, né, Peugeozinho. Aonde que eu vi Peugeot aqui, meu brother? Mano, seguinte... Nossa, tô tretando aqui, ó. Ó o Fusquinha aqui, ó. Fica a Fusqueta. Vamos embora, Fusquinha. Vai, eu tretei com ele, não foi, não? Oxi! Ah, ele tretou com o outro cara ali, velho. Nossa, deu ruim pra ele, hein, mano. Deu ruim pra ele. Vou tentar pegar aqui, ó. O que é aqui? O que é aqui? Nível 2 também, mano. Ô, meu Senhor Jesus. Ó o Fusca, ó o Fusca. Ó o Fusca. Vambora, vambora, vambora nós dois aqui, Fusqueta. É o bicho, é o bicho. Vou te demorar, crocodilo eu sou. Mano, hojezão aí, dia dos namorados, tá fazendo o quê, velho? Salgo com sua namorada? Deixa nos comentários aqui, você tem namorada? Sim ou não? É casado ou é solteiro? Deixa nos comentários aí, galera. Eu quero saber de vocês aí, meus brothers. Vamos lá ver se a gente consegue ganhar esse carro aqui, meu irmão. O bagulho é doido, hein? A garganta ainda não tá legal, mano. Eu vou engolir, tomar água, qualquer coisinha, mano. Dá uma dorzinha na garganta ainda, velho. Mas vamos que vamos, mano. Gravando pra vocês aqui. Aí, Jesus amado. Nossa Senhora, Berg. Lembrando... Eita, misericórdia. Nossa Senhora. Aí, árvore. Nossa, sorte. Misericórdia. Quase que eu batia de cara no toco ali, velho. Meu Deus do céu, Berg. Nossa Senhora, mano. Ó, já vai deixando aquele likezão pra nós aí pra fortalecer o conteúdo, mano, né? Deixa também aí se você for novo no canal. Se inscreve pra dar aquela força pra nós aí, mano. Não custa nada, não paga nada. Lembrando, também tem o canal Aleatório Games também que você pode seguir. Tem o canal Zoid Gameplay também. Agora que é o canal meu e do Zoid também. Os links estão na descrição, mano. Caso você puder lá dar aquela moral pra nós, mano. Vai ser de muita ajuda, velho. Vamos lá, hein? Ó, e seguinte, galera. Quero ter um recado pra vocês aqui. Eu quero que vocês deixem no comentário também, mano. Quero que vocês deixem no comentário. É... Peraí que eu vou pegar esse Fusco aqui. Esse Fusco tá perdido ali. Vem cá, Fusqueta. Deixa nos comentários aí, galera, desse vídeo. É... Eu quero uma opinião de vocês. Como vocês estão vendo no canal, eu tô postando alguns dias jogos aleatórios. Aleatórios que eu falo o seguinte. Não é aleatório. Tudo envolve carro, né? É porque no nosso canal aqui, a temática, né? O tema principal é carro, né? Então, eu tô trazendo alguns jogos de... Igual o... O... O Carforcelli. Essas paradas aí. Eu gosto de que... Que contenha carro. Nossa. Então, você não vai atacar. Então, mano. Eu tô querendo trazer vários jogos de carro, velho. Só que eu não vou acabar com o Forza. De hipótese alguma, galera. Porque o Forza é um jogo de corrida que eu mais gosto. E é um jogo, mano, que... É sensacional, velho. Todo mundo gosta. Só que... Presta atenção. Sai dois vídeos no canal, né? Se você ainda não sabe que sai dois vídeos no canal, você tá moscando aí, meu irmão. Não é possível, né? Sai um vídeo 11h15 e um 18h15, mano. E eu tô querendo colocar mais um vídeo na parte da tarde. De outro jogo. No caso... É... No caso de Carforcelli. Um Need for Speed. Ou um... 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 Um jogo de moto também, de corrida. The Crew. O que que vocês acham, galera? Deixa nos comentários. Lloyd, traz que eu vou te... Vou assistir sim. E vou ajudar. Não adianta também falar só traz e não assistir, não, mano. Tem que apoiar o conteúdo, velho. Aí vai sair três vídeos por dia. Não sei ainda que dia que eu vou começar a colocar isso. Até porque eu tenho que adiantar. Porque eu tô sem vídeo no canal. Igual esse vídeo eu tô gravando hoje. Dia 12 do dia dos namorados, mano. Então eu tenho que adiantar alguns vídeos aí. Pode ser que comece semana que vem. Ou até mesmo essa semana também. Não sei. Vai depender do meu... Como é que fala? Do meu adianto aqui, mano. Então deixa aí nos comentários aí abaixo aí. Se você vai apoiar. Se você acha que sim. Posta três vídeos por dia. Ou não, Lloyd. Continua só com os dois mesmo. E vamos ver, mano. Porque eu quero trazer outros jogos, galera. Pro canal. Só que quando eu posto outros jogos, vocês não assistem, mano. É a minoria que vai lá... Vai lá deixar o like. Dá aquela força pra nós. Apoiar o conteúdo, mano. Igual eu postei o vídeo de Cafá Força. Ele não deu nem um mil viu, velho. Ele não deu nem mil viu. Aí eu fico bem assim de trazer pro canal, velho. Caraca, mano. Não tem nada pra lá de cá, galera. Não tem nada. Mas é isso aí. Deixa nos comentários aí. Pode ser que eu faça o vídeo de amanhã também. Falando isso aí. Deixa nos comentários. Sim, Lloyd. Três vídeos por dia. Pronto. Vai colocar três vídeos por dia. Pronto. Porque aí não vai saber. Caramba. Vai sair. Vai ser uma máquina de vídeo, hein, galera. Três vídeos por dia. Nossa senhora. Tem dois anos, galera. Que eu... Dois? Tem quase três anos, eu acho. Ou tem três anos. Não sei, velho. Mas certeza que tem dois anos que eu posto dois vídeos por dia sem parar aqui no canal, mano. Sem parar mesmo, velho. Só postando dois vídeos por dia toda vez, toda vez. Compromisso com vocês, mano. E eu... Por favor. Se inscreve no canal. Divulga pra um amigo seu que gosta de jogo de corrida, mano. Pra apoiar o canal aí, velho. Não é merece. Não é merece. Não é merece chegar sem mil inscritos, velho. Não é possível. Com essa dedicação que a gente tem aqui no canal, velho. Foi raros os dias que eu postei um vídeo só, mano. Nossa, a safe tá aqui. Vambora. Tem uma fumaça aqui, velho. Esse carro aqui não é muito bom, não, mano. Cadê ela? Vambora, mano. Reduzir a arena é melhor. Ou então vai fazer o seguinte. A arena tá logo. Ele vai fechar agora. A gente espera ela fechar. Opa, tem uma fumaça lá na frente, lá, ó. Nossa, não tinha essa fumaça ali não, meu brother. Foi eu que não vi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 20 pilotos, 20 pilotos, galera. Nossa senhora, Berg. Arena reduzindo. Nossa, meu Deus. Segura, meu irmão. Entra aqui no meio aqui, ó. Ah, mas nem deu dois, pô. Aí não, hein. Tem mais um ali pra frente ali. Teve um vídeo aí, o último vídeo, mano. Eu podia ter pegado o RS6, velho. Nossa! Teve o sétimo, moleque, ó. Que isso, ó. Vamos reivindicar o nosso carro aqui por direito, né. Hehehehe. Agora tem que ver. Não, acho que vai fechar essa arena aqui, mano. Vou lá pra rodovia. Já que esse carro aqui, mano, a porta caindo, ela é boa. Mas não é tanto também não, velho. Vamos lá pra rodovia. E na rodovia deve ter gente pra nós tretar, meu irmão. Ai, segura, lógico. Segura. Opa, que tem uma fumaça que tá perto. Vamos lá ver. Já que tá perto, vamos lá ver. Vai que né. Não, não é que né, não. Nossa. Nossa, fechou lá pros cafundelos do caixa prego, meu irmão. No. Bora, hein. Ai. Caramba, igual que eu tô pensando, postar três vídeos por dia, vai ser pedrado, hein, mano. Nossa, velho. Eu não sei se eu vou conseguir não, galera. No. Igual que eu tô pensando, pra você ver. Que eu edito no vídeo do Zói, pra postar no canal dele, faço as capas, faço tudo. Aí tem os meus, vai ser... Ainda tem os do Zói de gameplay, mano, não vai fazer. Não sei, pode ser. Mas também não pode ser, não precisa ser uma regra também, né. Postar todo dia, três vídeos por dia. Né. Já sei, pode ser. Quando eu for jogar outro jogo, vai ser um vídeo extra, um bônus. Um bônus. No dia que eu jogar, que eu quiser trazer. O que vocês acham? Ser um bônus. Acho que ficaria melhor do que três vídeos por dia, mano. O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Porque aí eu não fico na obrigação, galera, de... De colocar, mas depois que eu adiantar os vídeos, eu vou querer colocar todos os dias, mano. Não fico na obrigação de querer... Botar todos os dias, mano. Porque eu... Eu me cobro muito, galera, pra poder fazer conteúdo pra vocês, mano. Eu me cobro muito quando eu não consigo fazer o negócio igual hoje, mano. Hoje eu podia simplesmente deixar sem vídeo à noite. Porque eu tô enroladaço, mano. Eu tô gravando esse vídeo aqui. Tem que fazer as capas, tem que editar, tem que renderizar, tem que mandar pro canal. Eu tenho muita coisa pra me fazer aqui. Tem uns vídeos do Zói, tem meus vídeos ainda também. Tem um vídeo do canal... Do outro canal do Zói. Tem vídeo de não sei de onde. Tem... Nossa senhora, mano. Vamos tentar, velho. Vamos tentar. Eu quero, velho. Eu consigo. Mano, os caras estão aqui em cima, velho. Vai reduzir aqui pra cima, velho. Vai, vai, vai. Ah, mas aí vai lascar tudo, velho. Nossa, mãe de Deus. Vambora. Vai, carro. Sobe. Aí lascou, meu brother. Ah, quer ver que tá no bug da montanha? Tá no bugzão da montanha, velho. Faço certeza, galera. Será que esse carro aqui não é tão ruim? Não sei. Vamos ganhar com esse carro aqui, velho. Eu vou ganhar com esse carro aqui. Não, vou não. Vou trocar de carro, velho. Dá não. Esse carro aqui não... Não sei se vai dar não, velho. Nossa. Olha lá, ó. É o bug da montanha, mano. É o bug da montanha. Os caras já estão aqui esperando já, ó. Os caras não são bobos, não, meu brother. Olha lá, ó. O cara tretando ali. Ó, dois caras... Ah, é isso mesmo, mano. Tá fechando ali, ó. No bug da montanha. Tem um cara aqui pra baixo aqui. Outro tá com ele. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não, não, não. Ele vai subir aqui. Que carro que ele tá? Cadê ele? Aí, lá, ó. Tá com carro azul, velho. Tá com carro azul, mano. Tá vindo subindo aqui. Eu vou tentar com ele. Ah, mano. Aí, não, velho. Mano, é carro azul o quê, Lloyd? Bate nele, bate nele pra mim. Bate nele aí, doido. Bate nele. Ah, não, velho. Ah, mano. Ó, esse bug da montanha é um saco. Eba. Eu nem que eu vi carro azul aqui, velho. Eu tô ficando cego, daltônico. Não tem base em negócio desse não, mano. Mas é isso aí, galera. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Não, a próxima vai ganhar. Nós tá zicados nessa miséria aqui, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado pela sua presença, pela sua paciência, mano. Deixa nos comentários aí se vocês querem três vídeos por dia. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e até a próxima. Fui.